Deixa eu falar, sorrir Me deu uma chance, baby Pra eu ter você É o que eu sempre quis Quero te beijar, quero te amar Só love e amor Amor, sente meu calor Me vem dançar, me vem dançar Me perder na tarde Quando eu te vejo Meu mundo para Tenho sentidos, quero te levar Quero te levar daqui Quando eu te vejo Meu mundo para Eu com você Eu me perder na tarde Meu amor, sente o desejo Eu só consigo que eu roubo um beijo Quero mudar só com você Tipo um romance, um filme de TV Vou desviar os seus segredos Estou aqui, não tenha medo Vou te roubar o que te mereço Me deu uma chance, baby Pra eu ter você É o que eu sempre quis Quero te beijar, quero te amar Só love e amor Amor, sente meu calor Me vem dançar, me vem dançar Vou me perder na tarde Vou me perder na tarde Vou me perder na tarde Quando eu te vejo Meu mundo para Eu com você Vou me perder na tarde Você não dança gata, será show Se você ter namorado, ele vacilou Seu que não curte, perde, vai dançar Porque eu dou assistência, me vê só chamar Ela do crash, eu me aproximei Porque eu me fortaleço, ela é sua falha Não dou ideia, a mina é de ninguém Mas com ela você fura, isso é da mancada Feia, ela me diz que você é ex Então, girl, vem comigo, vem pra minha casa Yeah, yeah, yeah Vou me perder na tarde Amor, sente meu calor Me vem dançar, me vem dançar Me perder na tarde Quando eu te vejo Meu mundo para Tenho com os sentidos Não quero te levar, não quero te levar Daqui quando eu te vejo Meu mundo para Eu com você Vou me perder na tarde Quando eu te vejo Meu mundo para Tenho com os sentidos Quero te levar, quero te levar Daqui quando eu te vejo Meu mundo para Eu com você Vou me perder na tarde Valeu, 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 gente Muito obrigado Obrigado mesmo Satisfação enorme, enorme mesmo Quero me chamar agora A criançadinha Obrigado mesmo Obrigado.